DJ Costa, IWS no beat, segura que é hit Sonhador desde pivete, os problemas nós esquece Contradição de vida, eu sou futuro dos moleque Na quebrada sou exemplo, o funk é o meu talento E pra quem não acreditou, vai segurando o meu sucesso Um menino excluído, pra alguns motivos de riso Envolvidão no funk, vencer era o objetivo Indagou minhas palavras, ainda sou eu da minha cara Pra um futuro no funk, jamais foi suas palavras Mas o menino lutou, sua vitória Deus honrou E de nave do ano, sou mais um dos vencedor E de nave do ano, sou mais um dos vencedor E o Jean me deu o papo, fala mal, vão surgir vários Mais foco, força e fé, o segredo dos aliados Não estou de sacanagem, lancei várias tatuagens Livrai-me do mal no peito, a liberdade Mas o menino lutou, sua vitória Deus honrou E de nave do ano, sou mais um dos vencedor E de nave do ano, sou mais um dos vencedor Pra toda molecadinha que tem um sonho, tá ligado? Nunca desista, terá pedras no caminho Mas com persistência você alcançará o seu sonho Só ter fé em Deus, que ele vai te abençoar na sua caminhada É daquele jeito, é o Força Funk, é o Funk de Brasília E de nave do ano, sou mais um dos vencedor E de nave do ano, sou mais um dos vencedor